E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meijo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, hoje nós vamos falar sobre a rotação semanal do Palagins, vamos falar sobre a nova skin da Ashe, que vai vir aí na OB56, e vamos falar sobre o sorteio com 16 mil cristais, pra se a gente chegar a 40 mil inscritos. Bom, vamos começar falando aqui sobre a nova skin da Ashe, que a gente acha que é a nova skin da Ashe, até o momento eu não vi muitas coisas sobre isso, eu vi a imagem, vocês estão vendo a imagem aí de fundo, né, que é bem interessante, parece que essa skin, se realmente for a skin da Ashe, vai ser interessante. A Harez tá caprichando nas skins, ela tá sim fazendo um bom trabalho de uns tempos pra cá, logo no começo não tava lá essas coisas não, né, tava saindo umas skinzinhas feias, estranhas, mas agora ela tem caprichado melhor, e o que eu não entendi muito bem, foi que tem umas kunais, umas juriquens na mesa ali, e ela não faz parte da arma dela, vocês estão ligados? Não faz parte, aquela bandeira ali, tudo bem, que ela tem meio que uma bandeira nas costas dela, né, meio que presa e tal, tem uma máscara ali, será? Será que é um novo champion? Não sei, não sei. Parece que não, né, porque a Harez não é louca assim a esse ponto de lançar champion atrás de champion com muito curto espaço de tempo. O Geno saiu tem pouquíssimo tempo, eu acho que ela não lançaria champion novo, eu acho que realmente é uma skin. Vamos esperar pra sair aí, pra gente poder ver, lembrando que a live vai rolar sexta-feira, hoje, moleque, dia 4 de agosto, e vai ser as 2 da tarde, né, vai ser mais cedo. E... 2 horas da tarde, eu ainda tô no trabalho, mas... A gente vai dar um jeito de trazer os vídeos pra vocês, relaxem, relaxem. Bom, falando agora sobre a rotação semanal, vocês sabem que, né, desde essa OB aqui, mudou algumas coisas no Paladis, e agora não vão ser os mesmos heróis fixos pra quem ainda tá, tipo, começando no jogo, liberados, né, Vão ser 4 heróis rotativos, toda semana vai mudar. E os heróis dessa semana são o Drogos, o Rukos, o Androxos e o Maldamba, beleza? Então, é uma oportunidade pra você testar essa galerinha aí, nas partidas, né, se você ainda não testou, beleza? E, galera, pra finalizar aqui, eu quero avisar pra vocês, se vocês não tão sabendo, se a gente tem uma meta aqui no canal, né, que a gente tem um... Toda vez aqui a gente tá tentando criar uma meta aqui no canal, e como recompensa, eu dar bonificações pra vocês, presentes pra galera que me segue aqui. E o que eu vou fazer dessa vez é o seguinte, da última vez, se a gente batesse... Eu coloquei uma meta, que se a gente batesse 30 mil inscritos até domingo, eu ia fazer um sorteio aqui gigantesco no canal, com 8 mil cristais, é o maior pacote que tem de cristais que você pode comprar no Paladis, e, além disso, 10 skins. Esse sorteio já rolou no canal, a gente conseguiu bater essa meta de bater os 30 mil inscritos, A galera ajudou, a galera compartilhou os vídeos, e a gente conseguiu atingir, e eu fiz o sorteio. Já entreguei a premiação de todo mundo. Cara, tô muito feliz com isso, mas temos mais um desafio. O desafio do mês de agosto, cara. Vamos fazer esse desafio. E o desafio é o seguinte, se ir até dia 15 de agosto... Ó, hoje são 4, se a gente bater 40 mil inscritos até dia 15 de agosto, eu vou fazer um sorteio aqui, não com 8 mil, mas 16 mil cristais, então vai ser dobrado. E eu já sei, eu vou fazer dividido entre a galera, não vou fazer, tipo, 16 mil cristais para uma pessoa só. Eu vou dividir entre 2, 3, 4 pessoas, para mais gente ganhar também, né? Fica mais interessante assim. Talvez até mais pessoas, não sei. Daqui pra lá a gente vai resolvendo, mas participem, cara. E como é que vocês vão fazer para esse sorteio se tornar realidade? É só indicar para pelo menos 2 amigos seus. No último sorteio, eu pedi para vocês indicarem para um amigo só. Vocês indicaram, e a gente conseguiu bater essa meta. Agora, a meta é um pouquinho maior, é 40 mil inscritos, né? E a gente não tem tanto tempo ainda assim para isso. Mas se você indicar para 2 pessoas, cada um de vocês que estão vendo aqui, pegar o link do vídeo, passar e falar, cara, se inscreve no canal, porque o Meiji vai fazer um sorteio com 16 mil cristais. Se você gosta de pala, diz aí, agora é sua chance de ganhar. Manda isso no WhatsApp, manda isso no Facebook para a galera, manda no Insta, manda sua mãe, sua avó, seu pai, seu tio se inscrever no canal. E eu tenho certeza que a gente vai bater essa meta e a gente vai fazer esse sorteio. Eu quero dar essas premiações para vocês, galera. Então me ajudem a conseguir chegar lá. Beleza, galera? Então é isso aí. Essas foram as notícias. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho para não perder as notificações de vídeos novos. E é isso aí, galera. Valeu, falou. Vídeos novos todos os dias 12, 15 e 20. Valeu. Fui. Fui.